O dia nacional de combate ao câncer de pele é o nosso assunto aqui no Cidadania nesta quarta feira nós estamos recebendo o dermatologista coordenador desta campanha que ocorre agora no próximo sábado aqui em Porto Alegre e outras cinco cidades do Rio Grande do Sul, doutor Gustavo Corrêa. Doutor Gustavo, pela experiência do ano passado, né? O que que é fundamental para as pessoas assim se dirigirem aos postos de saúde que a gente já vai falar os endereços agora e e mais mais o que que é fundamental para uma pessoa buscar essa ajuda no próximo sábado? Então a gente chama a atenção. O que ela pode notar nela, né? Então é importante aquilo, aquelas pessoas que tem muitos sinais, que tem um histórico, então elas mesmo elas querem dar uma revisada nos sinais dela, eu acho que isso é importante. Mas como a idade vão aumentando eles vão aumentando. Então mas às vezes uma pessoa até mais jovem, o melanoma ele pode ter uma pessoa mais jovem. Então pessoas que realmente tenham muitos sinais é importante que elas compareçam na campanha, principalmente aquelas que notam modificação em algum dele, algum deles, algum que começou a crescer, começou a mudar de cor, pessoas que tem um histórico de câncer de pele na família e tem alguma lesão que ela ache suspeita, pessoas que tem alguma feridinha, não feridas grandes, mas feridas pequenas que que não vem cicatrizando, que ela nota que vem aumentando lentamente. Algumas pessoas têm aquelas lesões, pessoas que se expuseram muito ao longo da vida, ao sol, então aquelas tipo casquinhas no rosto, no dorso das mãos, que às vezes são lesões que podem ser pré-malignas, lesões que podem evoluir para um câncer de pele. Essas pessoas que têm principalmente as manchas, os sinais, essas pessoas é que deveriam comparecer. Aqui em Porto Alegre são hospitais, são postos de saúde, não é? Aqui a gente tem, na verdade a gente tem na Santa Casa, temos postos na Santa Casa, na PUC, no Hospital de Clínicas e no Ambulatório de Dermatologia Sanitária. Que fica ali na João Pessoa, na Avenida João Pessoa. Ali tem profissionais, terão... São dermatologistas, todos os que estarão fazendo as avaliações são dermatologistas, fora todo o resto de pessoas que estarão participando da campanha, enfermeiros, o pessoal de atendimento, então é uma campanha onde a gente tem um número de grande de participantes. Além disso, nós temos no interior, né? Nós temos em Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo. Não. Não. Canoas. Canoas, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz e Santa Maria, bem no centro. Que também são em hospitais, né? São em hospitais. Aí o ideal, nós temos o site, temos um 0800, as pessoas consultem, porque em alguns lugares, nós inclusive, a campanha é de nove às quinze, mas alguns serviços nós teremos um horário diferenciado. E é importante antes das pessoas... Depende da sua cidade. Depende da sua cidade e alguns serviços em Porto Alegre. Então é importante a pessoa antes confirmar, pra evitar de chegar num lugar que não tenha mais atendimento, no site da da sociedade. Tem no 0800, isso tá bem explicadinho. Já apareceu no vídeo ali, é o 0800 701 3187. É um número pra ligar, pra tirar dúvida, pra ver, assim, se procura, se não procura um posto de saúde, um hospital aqui em Porto Alegre ou nessas cidades que a gente falou. Canoas, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz e Santa Maria. Isso, e é muito importante chamar que essa campanha, a gente faz ela, eu acho que é um momento que a gente, principalmente antes da campanha, nós usamos pra exatamente esclarecer a população, chamar atenção para os cuidados com sol, chamar atenção pra essas lesões suspeitas. E no dia da campanha, então, essas pessoas que tenham dúvidas, elas estarão sendo avaliadas e esclarecidas. E a nossa campanha, assim, além dessa questão da orientação, a gente, no caso de dúvida, é feito o exame que for necessário pra confirmar esse diagnóstico. E em sendo confirmado algum câncer de pele, esses pacientes são encaminhados pra tratamento. Então, a gente procura fazer uma campanha onde vai desde a orientação até o tratamento de alguma lesão que seja diagnosticada como câncer de pele. Ou seja, se agora no próximo sábado a pessoa chegar num dos hospitais ou postos de saúde e ficou diagnosticado, que tem que procurar, ela já vai ser encaminhada e já fica, tem todo um acompanhamento. diagnóstico, a grande, no caso de suspeita de melanoma, sempre é feita uma biópsia, se tira um pedacinho da pele pra exame e aí confirmando, ela vai ser encaminhada pra tratamento. Não sem, não necessário, isso varia de cada serviço, alguns já fazem a biópsia no dia, a maioria acaba acontecendo um agendamento e é dado uma sequência a esses pacientes. No caso de crianças, doutor, que cuidar dos maiores, porque a gente fala muito assim, as pessoas que vão se expondo mais, a gente até falou, mas e com as crianças, se aparecem isso, tem um risco maior? A criança é mais raro, mas assim, principalmente aqueles sinais que ela nasce com ele, é importante estar atento e é aquilo que a gente chamou atenção, a criança deve acostumar a cuidar com o sol desde cedo por causa desse efeito acumulativo da radiação ultravioleta, então, principalmente as crianças acabam se expondo muito, elas estão sempre na água, estão sempre na piscina, estão sempre expostas, então é importante criar e até para educar essas crianças que depois vão ser adolescentes e adultos com cuidado com o sol. Aqui quando se falou, né, que Porto Alegre é, tem a, o Rio Grande do Sul é o estado que está num terceiro lugar, ele só fica abaixo do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, locais que tem, assim, um litoral, que tem praia, não tem tanta incidência, não tem uma incidência. Talvez pelas, pelo tipo de população também e talvez aqui a gente tenha, tem aquela questão do, do buraco de ozônio nessa região, além disso que a gente vê aqui, aqui, como a gente, apesar da gente ter o inverno, no verão acabam acontecendo exageros, talvez lá as pessoas como tem o sol o ano inteiro, elas não, não exagerem. Se expõem regularmente, não tem que ir lá. Cuidam mais. E aqui se tapa toda no verão, no inverno, depois no verão se expõem um pouco mais. E aí o que a gente sempre chama atenção, aquele primeiro sol, aquela primeira aí da praia, que realmente as pessoas cuidem e vão, vão com calma. A gente chama atenção também, às vezes na questão da mulher, às vezes ela quer usar um alto bronzeador, né, que é uma coisa que pode ser usada, desde que ela não tenha alergia ao produto, o alto bronzeador, na verdade, ele, é como se tingisse a pele e dar um aspecto bronzeado, é muito melhor do que estar exposta. A gente sempre só chama atenção pra uma questão, às vezes a pessoa usa o alto bronzeador e pensa que tá bronzeado e acha que está protegida do sol. Aquilo não dá nenhuma proteção ao sol, ela só tingiu, só pintou a pele. Então, mesmo com o alto bronzeador, é importante que use o protetor solar. Doutor Gustavo, mais uma vez, então, a princípio, na média de atendimento é das nove até as três da tarde. Às três da tarde, é. Então, aqui em Porto Alegre, na PUC, no Hospital de Clínica, na Santa Casa, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária. O Hospital de Clínicas e o Ambulatório de Dermatologia só pela manhã. Só na PUC. E vão ser, tem um número de fichas que sairão distribuídas, por isso que é importante a pessoa confirmar bem direitinho. E mesmo em Canoas, Pelotas e o Grande Santa Cruz e Santa Maria. E quem tiver dúvidas, se procura ou não o posto, tem o site que a gente tá mostrando aí do, do, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SB, sbd.org.br, ou então através do 0800-701-3187, aí esclarece um pouco a dúvida pra depois procurar ou não o posto. Com certeza. Muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Até. E agradecemos a sua companhia. Nós voltamos amanhã às sete horas da noite em ponto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.